Prefeito, educação. Chegamos em 2013, não tinha uma única escola em condições de dar aula. Todas completamente destruídas. Entramos num programa emergencial. Hoje nós já reformamos praticamente todas as escolas. Estamos construindo mais três novas escolas. Mas até aí não é o mais importante. O mais importante é o cumprimento de um compromisso que eu fiz em campanha. Que era de colocar a saúde e a educação no século XXI. E o que é a saúde e a educação no século XXI? A escola digital é uma escola que vai ter uma internet de altíssima velocidade. Vai ter a aula gravada num estúdio por uma equipe de especialistas. Essa aula vai ser levada a todas as escolas. Não é isso? Se o aluno não entendeu, ele pode chegar em casa e rever a aula no seu iPhone ou no seu computador. Mas para que isso acontecesse, era preciso a gente ter essa internet de alta velocidade. Então, o que nós fizemos? Nós estamos terminando agora o cabeamento de 270 quilômetros de fibra ótica na cidade. E é uma fibra ótica da mais moderna que existe, muito mais veloz do que a fibra ótica que se usa hoje em Belo Horizonte e até aqui. É uma fibra ótica mais antiga, de velocidade menor, de condução, do feixe de luz. E Santa Luzia vai ter interligado, dentro dos próximos 60 dias, todas as escolas, todos os prédios públicos com essa fibra ótica. Tá, paramos aí? Não. Já que nós fizemos esse grande anel interligando toda a cidade, eu estou falando até o Bom Destino. Nós estamos levando o cabo de fibra ótica daqui, lá no Bom Destino. Sim, sim. É toda a cidade. Não é rua de direita, Avenida e Brasília, não. Sim, perfeito. E colocado esse anel, para a gente ter um melhor aproveitamento dessa rede, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma licitação, buscar uma empresa privada que vai participar de uma concorrência para distribuir sinal de internet para a cidade inteira. Esse vai ser o grande passo para a nossa educação. Nós vamos ter uma educação em Santa Luzia, eu não diria igual, não. Melhor do que tudo que eu já vi no Brasil. E eu pesquisei o Brasil inteiro, eu estou falando isso com consciência. Prefeito, esse Facebook, quem opera esse Facebook? O Facebook do Carlos Alberto Parílio Calixto. Hoje, olha, a internet é ótima, excelente, mas é perigosa, porque ninguém tem controle sobre isso. Pensei, pensei. A única maneira que eu tenho não é de acabar com quem faz o FAQ, o falso. Eu tenho que fazer um verdadeiro. Tá, mas eu não vou conseguir responder. Então, o que eu fiz? Fiz lá o verdadeiro, botei minha fotografia e deixei bem claro no título lá. Olha, esse é o meu Facebook verdadeiro. Eu quero ouvir suas críticas, eu quero ouvir as suas sugestões. E vou tentar viabilizá-las ou resolver os problemas que você me colocar. Agora, eu não vou responder. Eu não tenho tempo para responder, mas eu vou ler, sim. Isso aí eu me proponho e garanto que vou fazer. E tudo que eu ver que é um apelo importante, que é necessário, que eu possa fazer, eu vou fazer, sim. E ali ficou provado. Olha, aquele lá é FAQ, o Face do Calixto é esse aqui. Agora, eu não vou fazer o que normalmente muitas pessoas ocupadas fazem. Arranjar dois, três assessores para responder em meu nome. Não. Eu não deixo ninguém falar em meu nome. Eu falo. Seja notícia boa ou ruim, mas eu falo. Então, eu não vou pôr assessor para responder a você e você pensar que foi eu que respondi. Eu quero que a minha resposta seja a verdadeira, minha mesmo, para você. Eu não podendo responder, eu prefiro só saber da sua sugestão ou da sua reclamação e tentar resolver o seu problema mesmo sem ter dado a resposta no Face. E se inscreva, minha própria Journey vai! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.